Olá galera, beleza? Eu sou o JP, vou demonstrar aqui um pouco o que eu sei da wing da Behringer, beleza? Bora lá! Começando do roteamento da mesa, certo? Aqui no rote nós temos auxiliar a entrada local, são oito locais, tá? São oito entradas locais. Nós temos também oito entradas auxiliares, temos a entrada SBU, o AS50, que você pode ver que já está puxando o rack, que está ligado lá em cima do altar. Tem o AS, que é o mesmo caso do A, é o mesmo processo, tá? Tem o C também, tem o USB, que é o que eu estou usando agora para demonstrar, beleza? Esse USB, ele é ligado no computador no caso? Isso, tem uma porta atrás da mesa, que ela é aquela USB 2, se eu não me engano, e entra aqui no computador. Aí eu consigo fazer o multipista voltar para a mesa, beleza? Entendi, perfeito. Aqui nós temos duas tipos de entradas, a principal, a main, e a alternativa. Quando eu clico na alternativa, ó, vou voltar aqui para o main. Quando eu volto para o main, ele entra todos o AS50. Eu coloco no alternativo, ele vai para o USB áudio, tá? Eu consigo fazer essa distinção. Eu posso, por exemplo, mesclar nessa mesa aqui, metade main, metade do rack, e a outra metade eu quero receber do computador. Por exemplo, um VS aberto, alguma coisa assim, desse estilo, tá? Eu consigo fazer essas duas entradas nessa mesa. No caso, ela conecta em cabo de rede, direto da placa de áudio do VS, no caso. É isso? Não, ela entra pela porta USB mesmo da mesa. Teria que ter um cabo grande para ligar lá do VS, para trazer aqui na mesa. Ela entra aqui atrás na porta de USB. E aí, no caso, ela desmembra o VS. Isso, isso. Beleza? Vamos lá. Beleza. Passando do roteamento, aqui, nós temos a parte de Source, que seria a entrada aqui, propriamente dita, né? É, visualizando do canal por canal. Aí tem aqui o Output, que a gente está usando a local, tá? O próprio da mesa. Temos mais oito saídas que ele transforma em quatro, entendeu? Ele, o que fez aqui foi o nosso amigo Adriano, e eu estou pegando apenas a mesma cena dele. Então, aqui ele tem a saída LR e Sub e LR. É o Matrix. É o famoso Matrix da mesa. Beleza? Bora lá. Vamos lá para o canal 1. Beleza. O canal 1, aqui eu estou recebendo. Aqui eu consigo fazer alternativo, alternar. Ou eu vou para o canal físico, Kik, que está lá no rack. Ou eu clico no alternativo, que ele vai para o USB. Você pode ver que quando eu clico aqui, ele sinaliza onde que está vindo. Entendeu? Certo. Eu vou para o canal 2 aqui, é a mesma coisa. Posso trocar aqui, eu troco aqui. Como eu quero receber tudo do computador, como no Out. Alternativo. Tá. Aqui a visão geral do canal que a gente tem, tá? Eu tenho aqui um compressor, um gate, um compressor. Tem a entrada de onde que está vindo. O equalizador. Eu tenho aqui o estéreo, onde que eu quero colocar. Um filter, low cut ou high cut. E tem aqui o nível dela. O que é low cut? Low cut é o famoso filtro de passa alta. Ele corta, vamos dizer assim, as frequências graves. O high cut seria as agudos, né? Tem a passa alta. Perfeito. Beleza? Aqui no canal 1, eu venho aqui no gate. Dentro do gate, eu tenho esse gate convencional, que vem na própria mesa. Com todos os comandos aqui, ó. O knob, ele é touch. Você consegue ver o que que está acontecendo, ó. Só de clicar em cima, ele aparece os volumes. E aqui, como eu quero o gate. Mas, eu consigo também selecionar outros tipos de gate, por exemplo. Esse aqui de um SSL. Um simulador de SSL, no caso, né? 9000. Eu consigo ter os mesmos parâmetros, né? De um gate. Eu posso, por exemplo, selecionar esse aqui. São vários tipos de gate aqui na máquina. É. São vários tipos de modelos de gates aqui que estão disponíveis, tá? Mas, como eu gosto do famoso, do simples, aqui. Eu vou usar o simples. Pra mim serve, pra mim resolve. No gate. Com o compressor, a mesma coisa. Eu tenho aqui o convencional. As mesmas coisas, tá? Clicando no knob, ele aparece o número. Ou, mais uma porrada de... De outro tipo de simulador, né? De compressor. Esse aqui simula um... Um DBX 160, tá? Esse aqui, ó. Simula um LA2A. Tá? Esse aqui simula um da SSL 9000. Eu tenho vários tipos aqui. Eu tenho o Bus Compressor. Da SSL também. É... Tenho aqui outros... Da... Da... Dessa Ivan. É uma cópia do... Ah, caramba. Não vou lembrar. Tranquilo, tranquilo. Mas, enfim. Ele é uma cópia, né? E aqui, eu gosto de usar no bumbo. Pra mim tá resolvendo mesmo o compressor original. Deixa eu falar. Essa quantidade de... 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 Compressores. Ele pode ser colocado pra vários... É... Vários canais diferentes. Ah, eu quero colocar um no bumbo. Quero colocar outro na caixa. Enfim. Então. Cada canal dessa mesa tem... Pode ser colocado todos esses tipos de compressores aqui à vontade. Pode colocar um em... Um em... Pode botar um em cada um. Um diferente cada... Por exemplo, aqui eu posso usar no tom... Eu posso usar, por exemplo... Um que eu achei... Que eu gostei do som, né? Ficou legal. Foi desse Ivan aqui. E eu uso nele. Faço todos os parâmetros que eu tenho que fazer. E eu coloco aqui. Ele vai funcionar. Isso aí vai usar um pouco do DSP da mesa. Mas... Ela aguenta. Tem muito DSP. No over... O over aqui, no caso, é... Como tá no USB... Eu tô usando... Na verdade, é o baixo. Ele tá entrando baixo. Mas, enfim. Aqui, ó. Alternativo. Compressor aqui. Eu gosto de usar um baixo. Esse compressor daqui, ó. Um... 7.6. Da... O famoso aí da Waves. Um plugin da Waves. Vamos dizer assim. Aqui eu mostro no plugin. Aqui, ó. Ele mexe. Ou aqui. Também. Eu clicando no Knob aqui. Eu tenho esse Knob aqui. Que também mexe nele. Output. Legal. Tá? Enfim. Vamos lá. Vamos passar pra outro. Deixa eu montar esse aqui. Beleza. Ah... O que mais? Ah! Aqui seria o equalizador, né? Esse aqui, você pode ver que é o Wing EQ. Mas eu também posso selecionar um da SSL. Simulador do SSL. Posso selecionar um da Pultec. Também. Sei lá. Um da FoxWrite. É uma focadinha aqui. Ele imita bem o da FoxWrite. Tem, inclusive, o som é muito bom. Esse aqui também. Mas, enfim. Eu gosto do bom e original. Tradicional. Tradicional. Enfim. Cada é gosto. Tá? Aqui, vamos lá. Tá. Efeito, efeito, efeito. Nos efeitos... Aproveitar que a gente tá nessa página aí. Tá. Vamos nos efeitos aqui. Vamos nos efeitos. Tá. Eu tenho aqui os efeitos. Opa. Aqui não. Tá. Aqui eu tenho todas essas máquinas de efeitos aqui. Hall, Room, Chamberlain, Plate, Concert, Ambience. Eu tenho Vintage. São praticamente os mesmos plugins, né? Os mesmos efeitos que tem na X32, na M32. Tem aqui. Alguns outros com outros nomes. Mas, estão aqui. Inclusive, eu posso botar um set de pedal aqui, se eu quiser. De chorus. E fazer... Esse efeito parecer um chorus, entendeu? Posso aqui fazer um grupo, né? Um... Um... Um buzz. E colocar esse tipo de chorus aqui. Colocar uma guitarra. Colocar um... Um teclado, sei lá. Uma voz, um sax. Vai ficar bem legal. Tá. Eu vou colocar aqui um Hall. Que eu acho um efeito legal. Beleza. Aqui eu consigo fazer os parâmetros dele. Pré-delay. Os tamanhos desse reverb de Hall. Quanto que ele vai decair. Qual o tamanho, né? Final da cauda. Dump. Diffusion. E é isso. Tá. Aqui eu tenho um outro rum. Eu tenho um plate. Pra uma caixa maior. Fazer um efeito diferente. Isso aqui eu uso o... O estéreo delay. Tá. Aqui tá meu tap tempo. Tá bom que tudo na cara aí, né? É. Tudo na cara. Eu consigo editar aqui, ó. Por exemplo. A fatoração do... Do efeito. Como é que ele vai vir. Vai ser um por um. Três... É. Quatro por três. Três por dois. Ou dois por dois. Enfim. Eu tenho essa possibilidade aqui. Legal. Eu tenho essa aqui. A diferenciação de atrasos de um dos lados, né? Como é estéreo. Dez milissegundos. É um efeito bem... Bem de leve. Tá aqui nessa cena. Tá. Consigo um high cut aqui. Coloquei em 5K. Pra diferenciar mesmo em um low cut. Em 128. Top. Aqui o feedback. O tamanho do feedback. Eu coloquei... Eu boto assim. Deixa esse jeito que tá. Vamos finalizar esse assunto que é... Na verdade a gente falou de equalizador, falamos de gate, falamos de compressor, falamos de efeito. É isso? Isso. Fechou. Perfeito. Então a gente fecha aqui esse primeiro pacote de informações, né? E aí a gente vai mostrar alguns atalhos que a Wing oferece pra gente. E aí galera? Voltamos aqui. Eu vou mostrar a segunda parte. Vou mostrar como é que eu mixo aqui dentro dessa igreja, tá? É... Qual o meu pensamento, a minha ideia. Tá? Tá rolando um... Uma multitrack aqui. Que eu fiz da última... Da última ceia. Que foi domingo passado. E... Vamos lá. Aqui ó. Tá? No bumbo. Começar pelo gate. Só um pouquinho. O cinegrafista apanha. Foi. Foi. Beleza. Aqui no gate, no bumbo, né? Eu tenho o gate aqui. Ele tá bem de leve. É só pra tirar mesmo a sobra do grave que tá tendo. Bem de leve. Tá? Tanto é que o ataque tá bem pequeno aqui. Eu posso diminuir mais. Tá? Aí... Aqui eu venho o compressor. Pode ver que... Na verdade esse compressor aqui eu uso mais pra ter um volume. Separado do canal. Por quê? Depois que eu mexo aqui no ganho. Eu deixo o ganho aqui do jeito que tá. Ele tá em 13 dB. Vai ficar em 13 dB o tempo inteiro. Se eu quiser um pouco mais de volume. Eu altero aqui no ganho. Aumento ele. Entendeu? É uma sacada que eu tive. Que eu tive não. Que eu aprendi, né? E achei legal. Interessante pra explicar aqui. Funciona? Funciona. No bumbo... Isso aqui não significa que é uma equalização minha, certa. É a que eu achei que ficou adequado. Com a igreja. Com o ambiente. Perfeito. Do jeito que rolou tudo. A mix eu achei que assim ficou legal, tá? Mas não leva isso aqui pro coração. Não tem que ser desse jeito aqui, não. Eu já fiz mix em que eu só tinha uma equalização só aqui em 250 Hz. Só o resto ficou flat. Depende de como soa no espaço, né? E aqui eu tenho mais um EQ de 32 bandas. Em que eu tiro todo o médio. Como eu disse aqui. Eu achei que precisava tirar, entendeu? E faltavam as definições no agudo. E no grave também pra sentir aquele gravezinho gostoso. Que todo mundo gosta. Tá? Bom, vamos lá. Na caixa, mesma coisa. O meu gate, na verdade, aqui funciona só pra tirar um pouco as sobras. Ele não tem função de gate mesmo. Pra segurar o som, sabe? Aí, aqui, eu tenho essa simulação. O LA-2A. Tá? Como eu disse também. Como é multitrack, né? Eu vou aumentar um pouco mais baixo aqui. Ele funciona muito bem, tá? Vou mostrar aqui. Como é que vai vir o som dele na real. Só um instante. Olha lá. Pode ver que o sinal do bumbum agora já veio legal. Aqui, ó. Vamos lá. Na caixa, como eu disse aqui, eu tenho o LA-2A. Essa aqui é a minha equalização pra essa caixa que a gente tem aqui na igreja hoje. Tá? Você sabe qual que é a polegada da caixa? Cara, acho que é uma 14... Eu acho que é uma 14 por 6. Não sei. Sou ruim de polegada. Mas é uma da própria marca, PIR. Da própria batera. Tá ligado? É a original. Vamos lá. Meu hi-hat. Simplesão. Corto os graves. Funciona só os agudos pra mim. O suficiente. Ah, e a microfoneção que eu tô usando aqui na batera é um TudoShure. Tá? É PGA. Tudo da linha PGA. Tá. O tom aqui. Eu tenho o gate. Como eu disse. É só um sinalzinho. Pra quando tá só o pastor falando, não vaze o som. Tá? Aqui no compressor, também tenho. Eu geralmente gosto de dar uma chegada mais assim. Pro tom vir valendo. E aí, eu aumento aqui. Olha lá. Agora o meu tom veio legal. Minha equalização pra esse tom. Pra essa pele. A pele do jeito que tá. Pra mim, é essa a equalização. Tá? No tom 2. É essa aqui. A mesma coisa. É o gate, tá? Bem de leve. Meu compressor aqui. Você pode ver que eu cheguei bem na saída dele. Que eu gosto de usar aqui. O compressor. Tá? No surdo. O gate também. Ele tá um pouco mais agressivo. Mas é bem de leve também. Tá? Compressor aqui. Aqui eu tenho um ataque meio grande. Eu acabo matando um pouco o meu grave nele. Mas, vou voltar aqui. Esse aqui é o tempo de segurar o compressor. Fechado. E esse aqui é pro meu surdo. Tá? E esse aqui é meu baixo. Eu falei. Coloquei esse plugin aqui. E achei, ó. Eu vejo funcionando aqui legal. Ah, o VU vem valendo aqui. Beleza? Massa. Essa é a equalização que eu achei legal pro baixo. Ele vem definindo tudo. Tá? Aqui é a minha guitarra. Minha guitarra tá bem de leve. Tá over, né? É, tá over porque eu liguei no USB. Se eu voltar pro original, né? Pro AC, ele aparece guitarra. Minha guitarra tá aqui. Dá pra explicar pra galera? Porque se não, tá ali o Overly escrito. Ele tá falando que é guitarra. Mas aí tem uma explicação legal a respeito. Beleza. Aqui eu tenho meu violão. Tá? Inclusive tá meio baixo aqui. Dá pra subir ele. Porque se não, eu não escuto ele. Enfim. Vamos lá. Aqui. Meu ganho é pro violão. Tá? Meu gate. Eu não uso gate no violão. Não vejo necessidade. Fica no controle do músico. O compressor, com certeza, eu preciso. Ora, o músico solta a mão. Ora, não solta. Então, eu prefiro deixar bem mastigado o compressor aqui. Pra não ter esses erros. Flat. O pé aqui é maravilhoso. É FZ. Então, eu tento usar o máximo possível dele. Flat. Tá? Aqui. Seria o meu pan. Ele tá um pouquinho pra esquerda. Pra ele dar um destaque no violão. De toda a mix. Ele aparece um pouco. Além disso. Uma coisa legal dessa mesa. É esse weighting aqui. Que seria. É. O tamanho, né? O quanto ele vai abrir. Se ele tá aqui no meio, por exemplo. Né? No zero aqui. Ele pode abrir 100%. Ou. Abrir 70%. Aí eu consigo jogar ele pro pan aqui. E ele não perde, né? A qualidade do som. E assim. Tá? Vão lá. Vão botar em 15. Que eu acho que já é suficiente. Eu sou meio sistemático com essas coisas. Aí. Beleza. Fechou. Aqui é meu teclado. Não tem o gate no 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 teclado. O compressor com certeza é necessário. Porque. A hora o tecladista toca com força. A hora o tecladista toca sem força. E eu gosto de um pouco de um pouco do teclado na cara. E eu gosto de um pouco do teclado na cara. Entendeu? Então eu uso mais ou menos isso aqui. Na segunda via aqui. Eu tenho as vozes. Aqui não tá escrito voz. Mas enfim. Entra voz. Entra trilha. Clique. Um espaço vago. Aí. Não. Vem voz. 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 Duas vozes masculinas. E duas vozes femininas. Aqui tá como pet. Boni. Saxo. Mas. São vozes. Tá? Você vai fazer uma pergunta. O que que é isso aqui, Jão? O que que é esse painel aqui? Então, cara. Esse painel aqui nada mais é. Do que você consegue visualizar. Tudo que tá acontecendo nesse canal, por exemplo. De que tá escrito pet. Mas é voz. Você consegue ver o que que tá rolando nele. Quais são os comandos. Tá? Você inclusive você pode. Em miniatura. Em miniatura. Você pode, por exemplo, aqui ó. Você pode mudar no ganho. Trocar o ganho aqui. Aumentar o ganho dele. Ó lá. No equalizador eu posso botar um high cut. Low cut no caso. Entendeu? No compressor aqui ó. Eu clicando aqui na página compressor. Consigo trocar os parâmetros. E aqui eu altero o compressor. Legal. Entendeu? Entendi. Ele vai pulando no canal no caso. Mas. Aqui no EQ você fica com essa parte de baixo aqui inteira. Olha lá ó. O EQ aqui ó. Legal. Deu aparecer lá. Top. Top. Então não precisa ficar preso nessa tela maior. Não. Não precisa. Tem um outro painelinho. Olha na tela maior aqui ó. Ele altera junto. Altera junto ó. É o mesmo comando. Beleza? É... Bom lá. DCA. Como é que eu uso? Batera, baixo, guitarra, violão, teclado, voz masculina, voz feminina e banda. Essa banda aqui é toda uma música. Incluindo voz. Uma pergunta. É... A forma de fazer o DCA é igual a X32? Igual que nem cara. Ó. Você clicou aqui. Eu selecionei batera por exemplo. Olha lá. Já tá... Selecionado. Já tá selecionado. Baixo, a mesma coisa. Guitarra, a mesma coisa. Violão, a mesma coisa. Teclado, a mesma coisa. Vou colocar aqui. Voz, a mesma coisa. Voz feminina, a mesma coisa. Banda é tudo. Eu mudo aqui e mudo toda a banda. Inclusive as vozes. Vou voltar aqui de novo. Mudo aí de novo. Ó. Não quero um ataque rápido aqui. É só do teclado. Esse é a da banda. É. Quero que mudo só o teclado. Olha lá. Sumiu o teclado. Certo. Sumiu o violão. De tu teclado. Então eu tenho um individual aqui. Legal. Porque assim. Como os músicos lá usam o fone. Né. Eu acabo mutando o DCA aqui. Deixando tudo mutado. E deixando os canais em aberto pra eles. Pra eles conseguirem se ouvir. E aí quando começar o culto eu vou lá e desmuto tudo. E eles começam. Maravilha. Beleza? Tá. Aqui tem uns Matrix. Nela. Matrix é a forma de fazer igual a X32? Mesma coisa. Igual que nem. A mesma coisa do X32. Os auxiliares impo. Eu falei que são os input atrás. Aqui são os bus. Ó. Batera, baixo, guitarra. Aqui é teclado, violão. Vermelho são as vozes. Vermelho, branco, verde. Aí ó. Você tá vendo que chegou um 8 aqui. Certo? Certo. Mas ele tem 16. Como é que eu faço pra ver mais? Clica aqui ó. Já trocou. Tem o violão agora. Vermelho, branco, verde e amarelo. E tem o pastor do chão. Que seria o retorno de chão lá do pastor. Tá? Se eu clicar mais uma vez. Vem pra cá a última banda né? Tipo aqui ó. Vou mostrar lá. Eu vou pegar esse. Esse banco aqui de 4 aqui. E vou passar ele pra cá ó. Passou pra cá e puxou mais 4 pra cá. Tem. Mesma coisa pra cá. Aqui eu tenho meus efeitos né? Um V-Roll, um Room, um Plate e um Stereo Delay. Tá? Aqui eu ainda consigo fazer um usuário. Tenho dois tipos de usuários. Tá? O que que são esses dois tipos de usuários? Eu posso customizar a minha visualização da mesa. Tá? Por exemplo. Eu tô vendo aqui de 1 a 12. Tá? Eu posso ver daqui o restante. De 1 a 16. De 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 canais. Quer ver? Como é que eu faço pra visualizar isso aqui? Vou em Views. User 1. Tá? Aí é a Sing. Eu vou colocar aqui. Center. Aí o que que eu quero visualizar nesses oito bancos aqui? Tá? Aqui acaba em teclado. Eu quero ouvir. Peraí, peraí, peraí. 8, 1, 12. Eu quero ver esses restantes aqui ó. Beleza. Eu cliquei aqui neles e vou clicar aqui embaixo. Pronto. Pronto. Tá aqui a minha sequência. Dos canais. Quer ver? Vamos ver se bate. Vou clicar aqui ó. 23 a 24. Foi até o sax. Exatamente o que eu queria. Então, por exemplo, aqui eu tenho de 1 a 12. E eu tenho até o canal 20 aqui. Eu tenho os 20 canais aqui na minha mão. Usando esse atalho de user. Tá? Mas eu quero, por exemplo, usar um outro tipo de atalho aqui no user 2. Eu quero ver, por exemplo, os sem fios que eu tenho aqui. Tá? Eu clico aqui nos 4 sem fio. Clico lendo aqui. Já apareceu pra mim aqui os 4 sem fio. Tá? Ah, mas eu não quero ver só canal. Eu quero ver bus, por exemplo. Nesses outros 4 bancos que eu tenho separado aqui. Ele selecionou bus. Eu selecionei aqui ó. Ele tá aqui em channel. Eu vou em bus. Vou lá e seleciono os outros 4 que eu quero. Certo. E clico aqui. E aí ele vem pra você aqui. Já vem pra cá aqui na minha mão. No user 2. No user 1 eu uso aqui, por exemplo. Essa sequência de 1 a 20. E no user 2 eu uso outra sequência de efeitos. Que eu quiser. Tá? Além disso tudo. Eu consigo vir aqui. E fazer os multis. Você clicou aqui e aí peraí. Eu cliquei em view. Aparece esses canais aqui pra mim. Tá? Eu tenho aqui ó. Aqui em cima. Eu tenho o user né. Que são os efeitos né. Como é que eu posso fazer. A mesma coisa que eu fiz lá pro user. De 1 a 1 e 2. Eu faço aqui. Naquela mesma tela. Aí eu tenho aqui que tem o multitransfer. Que é pra eu usar como se fosse um controlador. Do Reaper. Ou do Pro Tools. Da mesa em si. Mas eu gosto de usar o multigrupos. Tá? Certo. Aí eu clico aqui ó. Eu muto toda a bateria. Tá montada toda a bateria. Onde que eu mostro que tá montada? Olha aqui no canal. Vai. Ah. Mutei todo o canal da bateria. Mutei o baixo. Mutei a guitarra. Violão. Teclado. Voz. Mídia. Desmuto tudo. Aqui. Tá? Como é que eu faço isso? Aqui ó. Eu tenho os 8 multigrupos. Os 8 multigrupos. Eu seleciono aqui. Eu quero que no multigrupo 1. Eu feche os canais 1, 2, 3. Eu clico aqui ó. Clico aqui. Clico no channel. Eu seleciono os canais que eu quero que ele multa. O canal 1. Legal. No 2 aqui. Eu clico aqui. Eu multo só o canal que eu quero. Mesma coisa aqui. Eu vou clicando aqui. E vou selecionando os canais que eu quero que multa. Entendeu? Legal. É bem mais simples. Do que imagina. Do que se imagina. Mais fácil do que na X32. É verdade. É verdade. Tá? Bom. Aqui. Eu consigo fazer a mesma coisa. Visualizar os DCAs. Essa mesa aqui é muito prática ó. Eu vejo todos os DCAs aqui. Consigo mudar tudo. Só clicando nesses botões aqui. Os inputs aqui é a mesma coisa. Os 40 inputs que ela pode ter. Eu consigo ver aqui. Os auxiliares. A mesma coisa. Os bans. Aqui eu posso editar também. Mas eu deixo sempre o Matrix e o Man. Caramba. Cara. Essa mesa aqui é surreal. É. Tem várias possibilidades nela. Entendeu? É isso por enquanto? É isso. Aí ó. Esse é o áudio. Que você tem durante o culto. que você tem durante o culto. É isso. Obrigado.